Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Começou a voz Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua O que você faria? Não daria pra ver Vai, vai! É o cara do cabelo Mano, ele não pulou nada de ninguém Nada de ninguém Temos o primeiro líder do BBB consagrados Mas com todo o assentamento muito forte Infelizmente eu tenho que indicar você Glauco Diógenes Logo de primeira de cara Ele vem Eu acredito que eu posso fly Eu acredito que eu soubesse o que você quer Eu acredito que eu soubesse o que você quer Eu acredito que eu soubesse o que você quer Vai pro outro? Vai pro você, irmão É É É o anjo? Se for dar um anjo Se for dar um anjo Tá ligado que nós estamos juntos sempre Se for um anjo Tá ligado que nós é feio Pra variar, aconteceu uma coisa normal, né papai? Se eu não parei, não? Se fuderam, caralho! Se fuderam, caralho! Se fuderam, caralho! Seu otário! Se fudeu pra mim Pô, cara, eu me sinto emocionado, eu cheguei aqui no Big Brother consagrados com 178 mil seguidores do Instagram E mano, o bagulho bombou, saiu com 179, eu tô feliz pra caralho, mano E assim, eu tô aí na torcida pelo meu bonde, pelas minhas crias, Júlio, Zig e Coutinho Dependente de qual que é o que ganhar, pra mim eu vou estar feliz Foi uma honra Obrigado, Lubolinho Tamo junto, mano Bom, rapaziada Quer agradecer aí a participação aí, agradecer a galera aí, o Lubolinho aí Infelizmente não deu A torcida ainda tá lá, meus parceiros ainda tá lá Fiz irmão nesse programa aqui E foi isso, né? Não ganhei muita coisa, mas vim aí torcendo Não ganhei o líder, não ganhei o seguidor, não ganhei nada Forte abraço Ah, eu me senti um pouco excluído Foi o meu sentimento aí nesse BBB Onde veio todo mundo contra mim Mas é assim a vida, né mano? Quando você tem uma luz maior do que os outros caras, você é muito cobrado, né? Resumindo Mas minha torcida vai pro Tulinho, rapaziada Vamos pro Tulinho! Sem sobrem dúvidas, uma grande oportunidade Um empreendimento da história do YouTube brasileiro Parabéns aos consagrados pela iniciativa E vai, espero que tenha a edição número dois Porque eu quero participar e quero ganhar É nóis Valeu Fala meus consagrados! Chegamos na grande final do BBB consagrados Com Tulinho, Julio Zig e Gu Coutinho Lembrando que tá valendo um milhão e meio Zueira, mil e quer dizer aí só porque a gente tá duro E hoje... Tá bem, pô Felizmente, tamo duro Duro tá nóis A prova de hoje vai ser de conhecimentos gerais sobre o BBB consagrados Eu vou fazer perguntas do que aconteceu no programa em geral Vai ter uma bola aqui no meio de campo Vocês vão correr Quem chegar primeiro na bola, responde E tem direito de bater o pênalti Fez o pênalti, é mais um ponto Acertou a pergunta, ponto Tá bom Tá olhando pra mim, eu entendi certíssimo Vocês entenderam? Sim Gostaram da minha ideia? Pô, muito Se inscreve no canal É o final do que? É o final de BBB É isso! Deixa o like e coloca o seu hashtag aí Você é Team Tulinho Team Julio Zig Ou Team Gu Coutinho Assiste até o final Dá uma olhada pra mim, porra Pra mim, sabe que eu... Os caras tá ricos Os caras já tá ricos Eu não tô ricos Vá, porque ele explique Primeira pergunta, vocês estão preparados? A primeira pergunta é o seguinte Quem foi o terceiro eliminado da casa do BBB consagrado? Tulinho pegou a bola, Tulinho quer acertar e responde Meu irmão, Futebol Acertou e tem a chance do pênalti de disparar no placar Que lua é essa? Sorte que meus conhecimentos estão aqui Se o Tulinho fizer o gol, ele faz dois pontos e dispara na frente de todo mundo Só uma dúvida, quantas perguntinhas? Oi Ave Maria Tá bom Perdeu! Tulinho perde achando de disparar na frente, bora pra próxima pergunta Bora pra segunda pergunta sobre o BBB consagrado, estão preparados? Quem foi a primeira pessoa a perder o chute no primeiro desafio? Ah, essa é retiração né? Eu domino essa merda aqui Eu Apertou! Desrespeito do... Lógico que ele vai lá ir pra ele Lógico que ele vai lá ir pra ele Se acertar, ela dispara na frente Vergonha, mano Minha dignidade foi... Eu to matei! Dois pontos para Coutinho, um para Tulinho e zero para Julio Zula Terceira pergunta Quem foi o primeiro líder do BBB consagrado? Toma, fui eu caralho Sou eu Linda Bela Ah, não acredito nisso Três a dois Tulinhos, vamos pra quarta pergunta Quem foi o jogador que mais foi pra prova de eliminação? Acertou! 4x3, Gucoutinho Vamos para a quinta pergunta Última pergunta Chance está entre Tulinho e Gucoutinho Lembrando que é o seguinte Quem ganhar essa daqui Ganha 1.500 reais E é o grande vencedor do BBB consagrado Então é uma pergunta difícil, hein? Qual é o motivo do moleque Joe ter birra com o Foot Black no jogo? Vai se fuder, Zig Esse é o pênalti Vai Se for a segunda festa É porque tentou levar ele pro quartinho É verdade, aceitou! Tá bugando A busca Pelo tamanho da gema Pelo tamanho do documento Mas ganhou o bolinho campeão É o azul Galera, o grande campeão do BBB consagrados é Gucoutinho O Coutinho vai levar 1.500 reais pra casa O que você vai fazer com o prêmio? Rapaziada, em questão assim de afinidade Como todo mundo quer sempre ajudar o próximo Ficam combinado que eu, o moleque Joe e Julio Zig dividiríamos o prêmio O Lucas também estaria, mas ele cedeu a parte dele Então seria dividido entre eu, o Joe e o Julio Zig Esse é o L Caralho Ajudando pra lá Eu vou dar 250 com o moleque Aeee Queria agradecer a vocês por participarem de todos esses vídeos aí do canal consagrado. Todo mundo sabe que o Japa tá machucado e eu também tô com o braço quebrado. Agora sério, de coração, agradecer. Obrigado por vocês terem comparecido aí. Mano, você sabe quanto é difícil manter a amizade dentro do YouTube? Não é que foi firmeza demais, participou com a gente. Mano, abraço no caneta. Abraço no caneta. Abraço no caneta. Se inscreve no canal. Deixa o seu like até hoje. Se você pudesse me dizer. Se você soubesse o que fazer. O que você faria. Aonde iria chegar? Começou a voz. Se você soubesse quem você é. Onde vai a sua. O que você faria. O que você faria. Daria pra ver. Vai, vai. Se não me desespero. Não me perdoa. Não me perdoa. Não me perdoa. Não me perdoa. Obrigado.